Que ponte sensacional de cinema! Linda defesa! Messi, escanteio batido! Joga limpo, joga sério, afasta dali! Retoma uma bola na defesa, numa boa! E agora! Salva a zaga, Desarba e fica com ela! Livre na ponta, Ronaldinho Gaúcho é um perigo! Bullitt com ela! Ronaldinho Gaúcho! Golaço! Gol! Que míssil! Joga a luva, goleirão! Quando ele ameaçou chutar de lá, eu confesso que não botei muita fé não. Mas que golaço, que bola que ele acertou! Muito boa! 5h! 5h! Pooleira! Pooleira!